Fogou e tentou de larar a lara A morrer do coração Se eu sorriria o céu Se tu vai pensar Se eu me curar Tu és o meu olhar O amor de Deus Se eu me curar O teu olhar A morrer do Senhor Tu és o meu Que me soltar Tu és o meu Que me soltar Tu és o meu Que me soltar Que me soltar Tu és o meu Que me soltar 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 Amém. 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 Deus de fogo, Deus de fogo Que abriu o mar vermelho Deus de fogo, Deus de fogo Que não deixa ninguém passar Deus de fogo, Deus de fogo Que não deixa ninguém passar Deus de fogo, Deus de fogo Que não deixa ninguém passar Deus de fogo Que não deixa ninguém 알아 Não deixa ninguém começar Deus de fogo Que não deixa ninguém passar Não deixa ninguém passar E fim já de solos, tá bom, vira Vem permet fombra e triá Infim já de solos, tá bom, vira Vem dances de uma terra Vem рису vão pra� посмотрим Nópat Triá Tão de Inoculado Você sabe é o homem que tem que morar É o jorco, tá bom, carê deream hearar Quem só sentiu um muro, carê dehum, carê que a gente terá Nópatia, cinza do bracão Amém. 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 Amém.